E aí, gente, beleza? Tudo bom com vocês? Marcos, Guilherme, Marcão, eu achei dois, Marcos. Tá de boa. Gente, eu sou o capitão, tá? Vocês têm que me seguir, eu sou o líder aqui. A gente, vocês têm que me seguir pra gente ganhar. Eu tenho muita estratégia pra comprar. Ó, vamos cair aqui, ó. Aí é muito perigoso, vocês estão com cuidado aqui. Aí o trem é feito, tem terrorista, tem um monte de jeito perigoso aí, hein? Vamos lá, gente. Vai com tensão. Me segue que vai ficar tudo sob controle. Vante inimigo ativo. Aí, ó, aí, ó. Os caras estão com o Vante já, palhaçada, hein? Fó de respeito, rapaz. Preciso de uma sniper. Pra pegar os beliante. Vante R hostil ativo. Vante R hostil no ar. Eu sou teu colega, tá remobilizando. Muito bem. Que coisa, cara? Tu morreu da onde? Ah, não. Logo eu, mano? Tem tanta gente. Pra os caras perseguir, vai perseguir logo eu. Falta de respeito isso aí, hein? Falar a verdade. Vante inimigo no ar. Palhaçada, hein, meu irmão? Vante R hostil ativo. Essa porta aqui. Plante inimigo ativo. Inimigo descendo na área. De olho no... Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tem reforços chegando na área. Tua equipe entrou na zona segura. Aqui, amarelo. Ai, caraca. Que isso, cara? Se eu não tenho o que fazer, não? Rapaz, o cara ficou escondido em cima da lata de lixo, rapaz. Sem futuro. Luteei, luteei. Não matei ninguém. O outro tá escondido. Soldado inimigo chegando. Preciso de arma. Preciso de... Olha, tá maluco, rapaz? Tá bêbado? Eles mobilizarem. Que isso, cara? Fica tranquilo. Não tem arma. Não tem arma aqui nessa porra, né? Fica frio, cara. Fica frio, bissegue, que você vai se dar bem, cara. Toma cuidado aí, tá? Tem um cara bem atrás de você. Tá desgraçado atrás de mim. Eu tô sem arma. Tá aqui, né? Esse cara é horrível de tiro. A sorte dele é que não tinha arma. A gente interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue a inteligência antes que derrubem a gente. Bande inimigo na área. Ô, Marcos, tem um cara chegando em você. Perno, cara. Marcando aqui os milhantes, tá? Nosso drone de reconhecimento caiu. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Que os cara, rapaz? Os cara tá lá no capo de Edujuda. O cara que tá aqui tá em FK? É? É, ele tá parado aí. Ele não tá jogando. Agora o pior é ver se pra eu chegar aí, né? Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. O inimigo derrubou a gente da rede. Você perdeu sua chance. Vante inimigo na área. Que isso? Que isso? Que isso? Inimigo marcado. Tem reforço chegando na área. Vante inimigo na área. A gestão tá ativa. Preços de estação de compra foram ajustados. Vante R hostil ativo. Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Ameaças na área. Movimento inimigo. Preciso de alto calibre. A equipe tá dentro da zona segura. Que isso? Que isso, cara? Caraca, eu acertaram aqui, menor. Palhaçada aqui, hein? Rapaz. Que isso? O cara me viu moscando ali em cima da pedra. Bota a cara de novo, vai tomar o outro. A equipe na área. Movimentação. Tô indo. Indo pra lá. Caísa que foi meu parceiro. Treitinho. A equipe já era. Tem mais circulação. Inimigo no chão aqui. Cargas e os alimentos reabastecidos. Recomendamos que aproveite. Tem embaixo. Tem embaixo aqui. Mina de dispersão ativada. Tá embaixo ou em cima? Embaixo. Tá indo no cúleo aqui. Olha, essa área tá perigosa. Mas tem um cara ali em cima. Tá em cima. Tá falando com o inimigo, cara. Faltam 25. Fica ligado aí. Tá ligado aí que eu tô. Olha isso, porra. Fica ligado aí. Caraca, velho. Que é isso, cara? Palhaço. Que escondido aí. Tá maluco? Nossa, que cara hacker. O cara nem sabia que eu tava ali. Que escondido aí. 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 Tchau.